Salve rapaziada, grave aqui, esse aqui é o Respondendo a Matilha. É muito crítico. Arroba Maria Fogueta. Motivar semana a semana. É qual? E aí Beto? E aí Beto? A disciplina levará você a lugares que a motivação não te levará. Arroba MotherRubby. MotherRubby? Isso não tá bom. Mandão, conta pra gente o momento inesquecível que vocês passaram no mundo. Pode falar aí, Beto? Momento Family Friendly, tá? Não, não pode. Tem a história do Michael Myers lá do gatão. Que teve um dia que ele tava indo embora do office. Tava ele. O que que tá lá? Você, Luks. A Torara, a Jimmy. A Torara, a Jimmy. Aí era tipo meia-noite assim. Aí ele mandou mensagem também pro Lima, que nós távamos no office indo. Falando que viu um cara vestido de Michael Myers na rua. Que era pra gente tomar cuidado, não sei o que. Aí ele não acreditou, né? Aí ele foi embora a pé, não tinha nada. Ou seja, Beto? É, foi embora a pé. Foram de Uber. Tinha 20 viaturas na rua. 20 viaturas na rua, que pelo menos eles falaram. E no outro dia tinha umas dons assim no caminho. Não tinha nada, mano. É, não tinha não. Não tinha, não tinha. Não tinha, não tinha. O cara de ficar máscara de mais ou mais. É, valeu. Aí o Betão acordou do sonho. É, e aí lembrou. A testemunha, a testemunha aqui. Ah, a testemunha, já falei. A testemunha, já falei. A testemunha, já falei. A testemunha, já falei. A testemunha. A Babi. Ah, você viu o Michael Mars? Sim. Sim. Você viu a cara dele? Sim. A máscara? Não, é possível. Não, não. É mentira. É verdade, é verdade. A gente tava indo embora na S4. Muito rara, Jimmy, look seu. Aí no que a gente tava indo embora, perto do caminho ali, quando a gente tava chegando, tipo, tinha um cara, tipo, todo de preto, assim, com a mochila e a máscara do Michael Mars, assim. Aí eu vi, tipo, e o pote que ele tava, tava com a luz desligada ou apagada. E aí, quando a gente tava chegando perto dele, eles tavam tudo conversando, aí eu comecei a olhar e, tipo... Eu não consigo olhar pra câmera, cara. Fica atrás da câmera, esse dia. Fica atrás da câmera. Fica atrás da câmera. Aí eu vi o cara meio de longe, assim, e a cara ele tava muito esquisita, ele tava muito pálida. Daí eu falei, mano, que porra é essa? Eu comecei a prestar atenção. Aí quando ele começou a andar em nossa direção e a gente andava na direção dele, deu pra ver que ele tava, tipo, uma máscara, assim. Na hora eu não reconheci quem que era a máscara. Aí eu só falei, vamos atravessar, vamos atravessar, né? Atravessou, tipo, reto, assim, no horizontal, assim, pra rua. Só pra sair de perto do cara lá. E aí quando a gente tava mais pra frente, eu dei aquela olhadinha pra trás pra ver se ele tava olhando pra gente ou se ele continuou indo reto. Do que eu olhei, ele tava olhando pra trás também, assim, tipo... Aí nós dois olhou assim, aí eu já comecei a falar, acelera o passo, acelera o passo, acelera o passo. Quase correu. Não, eu quase correu. Não, mas ali eu tava tranquilo, porque dos três que tava ali, eu era o único que ia sair ali. Eu ia correr lá, ia ficar o look, acelera, ia ficar o retorrado. Foi mesmo, foi mesmo. Ele acelerou o passo pra caralho, assim, começou a andar rapidão. Deu muito sentido. Aí ele falou, não, mano, não, mano, vambora, vambora, vambora com isso. Aí o Lux deu pra acabar a mim. Caraca. Arroba Carlos E2213 mandou uma pergunta. Lux, como é a sensação de ter saído do ult e no seu segundo speech do Academy ter ido pra final? E ele mandou um outro recadinho embaixo que é, abraço pra todos, boa sorte na final e vamos Matilde. Falou. A sensação de ser mais poder... Brincadeira. Não sei, acho que a sensação é a melhor possível, porque quando eu ganhei o ult, muita gente falou que eu não teria nível pra chegar, pra ganhar o Academy. Dizem que eu só bati em pedreiro. Falavam que eu não teria nível pra ganhar o Academy, que eu seria um dos piores do Academy e aqui agora a gente tá provando que falaram era mentira. Enfim, eu pude comprovar que ninguém sabia de nada. A opinião dos outros pouco me importa. Não é porque eu sou clubista, obviamente, mas a Rezinana, vulgo, arroba greveset, mandou. Quero saber quais as promessas que os lobinhos fizeram para a final. Hummm. Hummm. Ó, cada um vai ter alguma coisa. O Mito Hara vai platinar o cabelo. Não, o Mito Hara que se fixe. Estar guarde um pouco. Estar guarde um pouco. Estar guarde um pouco. Estar guarde. Estar guarde. Estar guarde. O Lutz vai platinar a barba. A barba? A barba? A barba? A barba? A Nutella vai platinar, o Lelec vai platinar. Aí depende do Mito Hara. Mito Hara está guarde. Mito Hara está guarde. Mito Hara está guarde pra hoje. Eu vou jogar minhas. Morte Hara vai platinar também. Basicamente todo mundo vai platinar então. E eu vou passar. Boa barba. Arroba Britos que mandou. Lanterninho. Como é ter que aparecer no vídeo de perguntas? Sabe por que você tentou que não queria? Vamos lá. Vamos lá. Se bem, acertado. Lanterninho. 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 O homem lá atrás. O homem lá atrás. O homem lá atrás. Pô, foi uma tática na verdade. Tinha falado com o pessoal aqui que precisava postar lá pra gerar engajamento. Então eu falei. Pô, se eu postar aqui. Não quero perguntas. É óbvio que vai vir perguntas. Deu certo? Então. Tá aí a sua resposta. Boa. Eu tenho um muito bom. Que é do nosso caro amigo Victor. O arroba Victor Matos. Quem do a cara me ronca mais a noite? Nossa. Rima. Leleco. Leleco ou terra? Leleco ou nin? Leleco ou nin? Leleco ou nin? Olha aí, Betão. Quem que eu não ronco? O nin não ronco. O nin fica fazendo um barulho de paco. É um barulho assim que eu não consigo reproduzir o barulho que ele faz. É um barulho de paco. Vai 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 de paco. Vitor rara. Eu? Vitor rara. 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 Eu nem roubo. Os armes comigo. Não. Arroba LirisBLX mandou. O entrosamento do time tá em dia ou ninguém olha na cara de ninguém? Infelizmente tem que olhar. Infelizmente tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. Tá boa Liris. Tá bem mais. Quem é mais entrosado é que o Ninho Tellon. Tá boa Liris. Ah, o time tá bem. Eu acho que só ver o looks todo dia cansativo. É. Não, mas acho que o entrosamento tá bom sim. Sim. Vão para a noite. Vão para a noite. A gente almoça geral junto. Aí a gente joga uma solo kill. Aí o treino até de noite. Depois a gente janta junto. Aí a gente vai... Faz academia. É, faz academia. Volta pro AP. O que? Arroba AMO DUMBLE mandou um... Vai ter legenda. Porque eu sou surdo e sou fã da Red Canyon e queria acompanhar as suas respostas. Minha pergunta aqui. Quem é seu jogador de LoL favorito? Cada um responde a pergunta. Sei lá, o Kenny eu acho. Fênix. Noburi. Kim. Mudou. Mudou cara. Us. É, Zeus. Téria. Melhor mídia do mundo. Chomp. GUMMIT. Do Elite. Arroba Patron. No aspecto, preparação e controle da ansiedade pela distância da CM até a final. Como é para os jogadores e staffs lidarem com isso? Nossa. Não. 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 Só não sei onde que vai sentar os dois. Do chinelo também. Ele. Não tem como não. Fazer o que? Senta aí. Tá bom. Não tem como não. Não tem como não. Não tem como não. No quesito staff, eu acho que a gente está se preparando muito bem. Principalmente porque a nossa psicóloga está frequentemente aqui ajudando a gente. E isso é muito importante porque a gente consegue manter o nosso foco no máximo. Porque por mais que esteja chegando, por mais que a gente queira logo que chegue o dia do jogo. A gente consegue manter a sanidade assim. E pensar. Porque a gente tem que dar o nosso máximo a cada treino. E valorizar para chegar lá no final e o resultado ser como a gente quer. É bom que tem mais tempo também para estudar o time da CM. Então a gente chega mais preparado possível. A gente player está tentando só manter uma rotina diferente. Porque a gente jogava a noite. Então agora a gente está tendo que mudar a nossa rotina para jogar no início da tarde. E em relação ao treino, continuar progredindo, continuar melhorando. E em relação ao psicológico que o Vitor Hara já falou. Acho que é basicamente isso. Eu me sinto preparado. Acho que não muda nada da semifinal para final. A preparação é igual. O time está pronto para jogar. Da minha parte acho que talvez a gente sinta um pouco o stage. Mas isso é só no primeiro jogo. De resto a gente está bem tranquilo. Até o dia da final a gente vai estar preparado. Então eu acho que que nem ontem a gente falou. Primeiro jogo a gente pode estar sentindo um pouco por causa do stage. Com a torcida lá. Que é uma coisa que a gente não está habituado. Porque a gente sempre joga dentro dessa sala. Mas é só o primeiro jogo mesmo. Porque depois que a gente começar a aplicar nosso jogo. A gente vai ver que está tudo tranquilo. Está tudo sob controle. Então para mim a preparação e tudo mais está só. Gabriel Oliveira Rodrigues mandou. Como é a comunicação entre o academy e o titular? Que no caso acho que seria o CBLOL. A comunicação é bem limpa. A gente sempre está treinando. E durante o treino eles chegam. O greve mesmo te ajudou bastante. A gente treinou de split e o titular chega. Ajudando individual nos conselhos de jogo. Então realmente foi muito bom. E também a gente teve vários treinos juntos. Então foi bem produtivo. Foi bem legal ter esse split com eles. Falando sério assim. Nem parece que tu mostrasse tudo de treino. Só assim né. Comunicação é muito legal. É muito da hora todo treino. Não sei quando eles estão ocupados. Eles sempre vêm ajudar a gente. Sempre trocam uma ideia. Ver o que eles estão jogando lá. O que a gente está jogando. Para ver se algum pick é compatível. Porque a gente geralmente joga algum pool diferente. Mas o que está forte está forte. Independente da pool. Então também tem essa troca de ideia. E o que eles estão fazendo que está dando certo. O que a gente está fazendo de errado. Eles também ajudam nisso com a gente. É muito importante. Arroba ao rei o Pinho. Mandou um. Queria saber como foi para mim jogar aquele jogo com o suporte. Quando o Telas teve que jogar o CBL logo. E também perguntar para o Telas como foi estrear o CBL logo. No primeiro dia assim. Eu fiquei meio nervoso. Tipo. Eu não tinha escrimado com os caras. Tipo assim. Eu fiquei sabendo de manhã. Se eu estava dormindo. Aí o Telas chegou assim. Acorda aí. Se eu tenho que jogar o suporte hoje. Dizendo só. Dez amanhã assim. Aí tipo. Acabou que a gente nem escrimou. Aí eu joguei assim. Foda-se. Aí no outro dia. Tipo assim. Um dia para o outro. Eu joguei. Sei mais. Uns 20 solopinhos só de Renato. Se os caras baniram de Renato. Fodeu. Aí. Também o Telas me ajudou muito. A gente ficou trocando ideia. Ficou falando. Os barulhos. Também. Aí. Acabou que no segundo dia. Fiquei mais de boa. Você entendeu? Aí. 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 teve que me colocar para jogar. Foi muito bom a estreia. No começo eu fiquei meio nervoso. Mas. Um moleque. Me. Acalmaram. Me acalmaram. Me deixaram tranquilo. Todo mundo escutava tipo. Tudo que eu falava assim. No jogo. Todo mundo ouvia bem. E me ajudava dentro do jogo. E. Foi tranquilo jogar. Última pergunta agora. É da Isabela Nascimento. Vocês tem algum ritual de time? Vou clear-saco. De time? Não é de time. Cabe? Que parecia me musica. Um vlog lá. De geral. É. Down the end de guerra lá. Mas a gente tem uns rituais com a... O Fox também é a psicóloga. Com a Rocks. Tá às vezes. É. A creditação do Lux. É. Pré jogo também. Nos internauts dos jogos. A gente fica na escada lá. Sim. Então é isso galera, esse foi o Respondendo a Matilha e espero que vocês tenham gostado. Infelizmente a gente não pode ler todas as perguntas, mas é isso, a gente se vê na final de A10. Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau!